O Aya tem uma música assim, ó, que põe uma careta assim, ó, né? É do Jonas, você conhece? Eu quero agradecer a vocês imensamente, né, que sejam bem-vindos, né, ao hospital. Doutores da Alegria, né, sempre fazem essa parte de humanização, né, da questão de humanização mesmo. Eu sei que vai ser um momento de muita alegria, né, quando se trata do lúdico, né, da imaginação, de passar isso para as crianças e para os adolescentes e, né, e outras pessoas, né, de diversas também. Então, sejam muito bem-vindos, né, em nome da direção, dos funcionários do hospital, a gente agradece imensamente. Então, nós somos as bonecas da Alegria. Nós vemos que meu nome é Andréia e aí eles me chamam de boneca dedéia. E essa aqui é a Alita e, por enquanto, eu acho que eu também sou só uma bonequinha, talvez ela não está bonequinha tatá. É, e ela veio estar comigo aqui, né, junto com todos vocês para estar apresentando para, né, para o hospital, para quem está internado, a melhor forma deles se sentirem bem. Então, a gente vem toda produzida para que eles possam se sentir realmente bem no meio de uma enfermidade, né, a gente não sabe qual, mas que seja, a que for, né, que nós venhamos trazer muita alegria para eles nesta hora. Nós viemos aqui hoje para cantar uma canção para você, para você ficar bem, bem feliz, né, porque não é fácil, né, estar aí neste momento. Não é fácil, mas uma canção alegra muito o coração da gente. E aí a Alita vai cantar uma canção aqui. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem alguém que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem quem já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus Posso pisar uma tropa e saltar as mudradas, aleluia, aleluia Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais combinação Posso pisar uma tropa e saltar as mudradas, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus Isso, que Deus abençoe, viu? A vida do Senhor, que o Senhor dê a cura Porque tem os médicos que Deus deixou que é maravilhoso Nós louvamos a Deus por dar instruções aos médicos para tratar Mas também tem um Deus poderoso que pode dar cura, tá bom? Deus abençoe a vida do Senhor Hospital São Vicente de Turmalina Há 40 anos salvando vidas Hospital São Vicente de Turmalina 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 Hospital São Vicente de Turmalina